Olá, confira agora as principais manchetes do site Farol de Notícias. Há quase um ano, a comunidade rural de São José do Belmonte, o aço de Arrudeio, tem sentido os impactos da chegada de empresas de energia solar na região. Em contato com o Farol de Notícias, o leitor Rafael afirmou que a empreiteira responsável pela implantação de placas solares conseguiram uma licença com a Prefeitura Municipal para a construção, que a obra tem causado o fechamento da principal estrada de acesso da comunidade. Um caso inusitado foi registrado no bairro da Coab, em Serra Talhada, na última sexta-feira, dia 15. Após denúncia de populares, policiais militares do 14º Batalhão acabaram derrubando uma boca de fumo que funcionava há muito tempo no local. O curioso é que os policiais foram atraídos pelo forte odor da maconha. Pelo menos quatro pessoas faziam uso do entorpecente dentro de um quarto. A serra talhadense Graciete Ângelo Guedes, enfermeira, moradora da rua Monsenhor Pinto de Campos, no bairro São Cristóvão, entrou em contato com o Farol de Notícias para desabafar sua tristeza quando um caminhão derrubou a árvore de sua calçada. A planta simbolizava o nascimento de sua filha, Ellen Julie, de 16 anos. O Instituto Majoritário de Pesquisas e Estatísticas, o IMAP, em parceria com o Farol de Notícias, divulgou nesta segunda-feira, de 17, o resultado de pesquisa de opinião com amostras sobre a avaliação dos vereadores de Serra Talhada. Confira essas e outras informações no site faroldenoticias.com.br e aqui na TV Farol. E aí